Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conferir as principais dicas para ter sucesso no e-commerce. A Rai MP lança o projeto 30 Mentes Diferentes, para celebrar o aniversário da agência. Acompanhe também o sétimo encontro de mídias, realizado em São Paulo. E ainda, a revista 29 Horas comemora 25 anos de trajetória, com novidades para os leitores. Tudo isso e muito mais você confere aqui, em domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Tchau, tchau, tchau.